É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Oi, quem tá falando? É o Paulinho Que Paulinho? O Paulinho, ô louco Você é muito linda, sabia? Eu não sei nada A novinha tá doidona, a novinha tá demais Oi, sabe o que ela quer? Que ela quer, que ela quer Ei, sabe o que ela quer? Treze, Treze Chocolate Chais Quem tá no toque é ele DJ Neskala Olha a volta do choice da escola Olha a volta de achar demais Olha o pavio que ela quer Olha o pavio que ela quer Treze, Treze, Treze Traze, Treze Treze, Treze Eu só Paulinho, ô louco Eu sei da vida, sabem o que ela quer A novinha tá doidona, a novinha tá demais Quem tá no toque é ele, DJ N'Escala A novinha tá doidona, a novinha tá demais A novinha tá demais A novinha tá demais A novinha tá demais Eu sou palido ou louco é só na vinha, tá demais Traz ele ou que chai? Traz ele ou que chai? Eu sou palido ou louco é só na vinha, tá demais Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau